Oi e aí rapaziada vamos de flight simulator 2020 mano vou fazer um gol aqui acho que eu tô se não me engano eu tô em um Japão em Xangai não sei onde que eu tô mas eu tô em algum lugar em Tóquio e esse meu avião aí mano a SG GSA TBM 300 é um aviãozinho top que já veio de graça já para você usar e fazer uns voos aí tá aí a cabine do meu avião mano olha os detalhes Olha os detalhes dessa cabine mano é muito real esse jogo tá surreal tá maravilhoso mano olha isso dá uma olhada mano dá uma olhada olha só olha aqui atrás aqui olha aí ó olha isso ó lindo demais cara lindo 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 é Vamos então eu vou já eu vou voar por instrumento tá então vou mexer aqui a paradinha aqui que e o seu mais ou menos o nome que fala no ponteiro ali ó vou só ajeitar aqui pronto vou voar por instrumento tá esse avião você não precisa fazer nada só decolar ligar o botãozinho ali do do piloto automático e já era aí o avião já mete o pé é sozinho vamos lá botei potência no motor mano é agora é tudo certinho aqui tudo tranquilo soltei soltei o freio de mão vamos embora mano esse jogo é muito realista jogo muito da hora jogo muito bom eu me amarro em jogo de simulação ainda mais se for de avião ainda eu sou maluco por esses jogos vamos lá vamos recolher o trem de pouso recolher as rodinhas pronto recolhe vamos recolher os fates e olha aí olha aí o cara aí falando aí na eu ainda não sei me comunicar com esses cara ainda vou aprender pronto já liguei ali eu como então vamos subir um pouquinho mais vamos subir e vamos ligar o piloto automático lá tô subindo 1.200 pés acho que agora eu vou ligar tá bom vamos ligar aqui o piloto automático a navegação e o lance que da altitude aqui a manutenção da altitude olha aí agora o avião ele tá fazendo a curva sozinha sozinho tá no piloto automático ele vai alinhar o avião ali naquela linhazinha ali ó vocês estão vendo aí ó lá de fora aí ó ali ó eu vou para aquele aeroporto ali ó ó e aí aí ele vai agora tranquilo e agora ele vai tranquilo tempo tá nublado parece que vai chover ó o avião ele tá se alinhando ó e olha olha a turbulência olha a ventania balançando o avião mano vou vou abaixar aqui um pouco a a potência do motor que eu já tô chegando no avião no avião eu já tô chegando no aeroporto agora eu vou desligar o piloto automático beleza agora tá na minha mão mano agora tá na minha mão calma aí calma aí tá na minha mão agora deixa eu ajeitar eita mano vai morrer todo mundo agora vamos embora mano eu gosto de pousar tipo dentro do avião eu sei que a galera pô bota fora aí a câmera de fora não eu gosto de pilotar assim deixa eu alinhar agora agora vou ter que fazer uma volta aqui para eu poder é para eu poder pousar ali vou ter que fazer a volta aqui ó e oi eu não sei ainda falar com a torre ainda mano eu vou ver como é que faz para aí olha aí ó o cara olha isso é um cara é muito real é muito real é muito real é muito real cara tá ali vou pousar calma aí calma o cara o avião tem que você tem que tem que ser de leve mas você não pode sair puxando é que nem um maluco tem que ser devagarzinho bem devagarzinho de leve e senão você mata todo mundo que tá na senão você morre pô no avião ele não você mata todo mundo mano então tem que sair devagarzinho devagarzinho a lá e ao aeroporto ali nossa mano tô todo errado aqui hein calma aí que eu vou acertar abaixei a o trem de pouso já acionei os os flex aqui mano ah eu tô pilotando na manete da manete no controle do xbox tá eu não tenho aquelas paradinha o o volantezinho vamos dizer o volante do avião eu não tenho esse simulador não tem queria ter né vai aí deixa eu alinhar calma aí calma aí calma 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 devagarzinho ó caraca mano eu tô pilotando eu tô pilotando muito rapaziada eu já posso virar um piloto aí 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 devagar 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 calma ai devagar devagar ai puxou eu puxando um pouco aqui ó a potência do motor puxei a potência do motor por aí ai 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 nossa mano que pancada mano que pancada que eu fiz mano nossa essa foi foi dura e assim mano essa foi assim esse pouso foi acionei os freios aqui vamos dar uma olhada para ver se eu quebrei alguma coisa eu acho que eu quebrei alguma coisa aqui rapaziada alguma coisa eu quebrei aqui eu quebrei as rodas será que eu quebrei alguma coisa não não tá tudo intacto tá tudo intacto aí não quebrei nada então e agora rapaz que tem piloto mas mano não tô satisfeito com esse pouso não não tô satisfeito eu acho que eu vou levantar voo de novo vou fazer um pouso mais tranquilo possível bora então bora então eu vou eu vou levantar voo de novo mano não gostei eu quase que quebrei as rodas da do caminhão ia falar a roda do caminhão eu quase que eu quebrei as rodas do do avião mano aí não aí não agora eu vou levantar pouso vou levantar pouso não vou vou decolar de novo vamos decolar mano vou levantar pouso é muito burro né mano eu vou fazer um pouso agora eu vou eu vou lá na frente vou fazer a volta volta e rapaz eu vou fazer a volta e vou pousar tranquilão não tô satisfeito com essa minha performance essa minha performance não tá legal mano vamos vamos pousar na moral e vamos embora vamos embora vamos dar um chego ali na frente ali ó tem alguns pontos ali de alguns pontos de como é que fala mano posso falar pontos de que pontos de ah é uns lugares bonitos ali que o jogo colocou para você voar por cima para dar uma olhada e vamos lá vamos lá e vamos dar uma olhada ali na frente ali aí a gente volta e faz um pouso maneiro maneiro vamos embora e a cara para você pilotar tem tem que ser tipo uma parada muito suave é muito você tem que ser tranquilão você não pode querer dar uma de maluco e olha a câmera de fora mano cara muito realista moral ah eu estou voando em tempo real rapaziada é em tempo real nesse exato momento lá também está nublado é voo em tempo real é voo em tempo real e aí você vê o nível que tá esse jogo mano nível que tá maravilhoso é em tempo real e aí você pode colocar você pode personalizar botar de dia de noite mas eu prefiro voar em tempo real que dá um sei lá uma parada assim mais realista é mais bonito rapaziada é mais mais legal mais emocionante beleza fiz a volta ali fiz a voltinha ali tranquilão agora sim agora agora eu vou fazer um pouso tranquilo mano rapaziada não esqueça de deixar o like que sim eu fico tão emocionado esqueci de pedir para vocês deixar o like aí mano segue a página e se inscreva no canal e também tamo juntos aí tá deixa o like compartilha esse vídeo compartilha com geral aí mano eu vamo bora se tiver algum lugar aí precisando de piloto aí quiser me contratar para ser um piloto tamo junto aí mano tamo junto agora já estamos sentindo o piloto o piloto de avião o piloto de avião olha olha aí a galera já seguindo aí valeu mano valeu fernando aí seguindo aí mano eita é só falar é só falar que a galera já segue mano já se inscreve e bora pousar aqui tranquilo agora sim mano agora eu vou pousar tranquilo aqui e olha aí ó ó ó os trovão vai chover e agora sim agora sim agora eu vou suar eu suar faz de conta que você tá caindo de bunzanfa no agul no algodão não nada a ver essa esquece isso nada a ver esquece ó ó ó ó ó ó ó ó devagarzinho lá devagarzinho 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 e aí garoto agora sim pronto top top de linha mano top agora sim eita mano eu piloto muito tá aí tá aí rapaziada rapaziada então vou vou lá lá no canto lá da do japão lá o show rapaziada então é isso tá aí vou ficando por aqui deixa o like segue a página se inscreva no canal e tamo junto forte abraço rapaziada tá aí o aviãozinho top mano valeu galera vou continuar por aqui voando um abraço